E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Whatsapp, hein? Com a sua nova funcionalidade, código QR. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo. Então vamos lá, vamos usar a funcionalidade código QR, hein? Vamos lá? Você... Na barra superior, do lado direito, nos três pinguinhos. Depois você vai em configurações. Aí agora você tá vendo do lado do seu nome, o código QR, né? Vamos lá clicar nele. Aí está. Qual a função desse código QR no Whatsapp? Seus amigos podem escanear esse código para obter o seu número no Whatsapp, hein? Bacana, hein? Vamos compartilhar. Eu vou enviar pro Whatsapp da minha esposa. Ok? Aqui. Enviar. Mandei pro celular dela. Deixa eu voltar a tela. Aí, vamos lá. Escanear o código QR. Vamos lá. Pronto. Escaneado. Aí está o Whatsapp. É só apertar OK. Está salvo o contato. Como é meu número, deixa eu voltar aqui. Você já pode escanear direto. Seu amigo apresenta o Whatsapp igual que eu fiz aqui. Ou sem mostrar o seu QR Code do seu Whatsapp para alguém escanear, beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e inscreva-se no canal, hein? É nóis, Alain. Foi!